Fala, galerinha, tudo certo? Eu sou Thiago Peralta. E eu sou o Quinho Júnior. E bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal dos Peralta. E é isso aí, galerinha. Estamos chegando hoje aqui nesse dia ensolarado, mas tá caindo neve aqui. Tá caindo neve, tá ensolarado. Nós estamos fazendo um esforço absurdo aqui pra ficar de camiseta. Aqui hoje eu acho que tá uns menos 93, né? Não, uns menos 94,7. É, eu acho que mais ou menos. Tá frio pra caramba, mas enfim. Não, não tá tão frio, não tá tão frio. Tá bom, tá bom. Tá bem agradável a temperatura aqui. E o Quinho Júnior, do que a gente vai brincar com a galerinha hoje? Hoje nós trouxemos esse jogo aqui. É o jogo dos discos. Disco, disco, tá? Música? Não, não, não. O jogo funciona da seguinte maneira. Nós temos seis disquinhos cada um. E tem duas maneiras de jogar. A primeira maneira, quem passar todos os discos pra lá é o campeão. Ou a gente pode fazer de ter que passar só a sua cor pro lado de lá. Aí a gente vamos decidir qual tipo de jogo. Eu acho que vamos fazer essa de passar só a sua cor e vamos... Três rodadas. Três rodadas? Melhor de três. Melhor de três. Eu acho que vai ser legal. Então é isso aí. Então, mas antes, mas antes, tu tem que mandar um salve. Ah, deixa eu mandar aquele recadinho pra quem nos mandou um salve lá nas nossas redes sociais no Instagram que tá aparecendo aqui embaixo. Vamos mandar aquele salve pra você. Vamos mandar um salve aqui pro Gustavo Noten, o nosso vizinho aqui, o Gutinho. Salve pra ti. Um salve pro Davi Farias de Souza, lá de Gravataí, Rio Grande do Sul. O filho do meu querido amigo Pinkman. E também a Gabriele Silva, a nossa querida. Bibi! Bibi! A nossa jogadora de Fortnite aí, beleza? E se tu quer mandar um recadinho pra nós também, um salve pra aparecer aqui nos vídeos, o que tem que fazer aqui, Júnior? Vai lá no nosso Instagram, arroba osperaltas, deixa um recadinho lá que nós estamos mandando aquele abraço muito, Lelê, muito legal pra você. Afinal de contas, toda semana tem vídeo novo aqui no canal dos Peraltas, beleza? Então, sem mais delongas, roda a vinheta e bora lá! Peralta! Vamos começar o jogo aí, então, como que vai ser? Como que vai ser? Como que vai ser? Como que vai ser? Melhor de três, então? Melhor de três. Tem que passar, então, somente os discos da Coca-Cola. Eu já tô aqui, lembrando, não sei se tu falou, que são seis botões, digamos assim, seis jogadores, seis bolas, seis discos de cada um, né? Isso, eu sou o vermelho, você é o amarelo. Quem que eu sou? O amarelo é o time do... O Thiago já amarelou, já amarelou nesse jogo. Me diz aí, me diz aí um time de amarelo? Eu não lembro de nenhum... Brasil! Ziu, 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 ziu! E de vermelho, tu é a... Que que é de vermelho? Internacional, né, meu amigo? Não, mas Brasil contra Internacional, não. Mas tu quer ver? Não, bota outra seleção, bota outra seleção, a seleção da China. Brasil contra a China! Pode ser? Vai ser um massacre a seleção brasileira contra a China, vai, de vermelho. Brasil e Inglaterra. Brasil e Inglaterra. Boa, clássico. Clássico, clássico. Foi lá. 3, 2, 1 e... Valendo! Já põe o 1. 2, como? 3, não! Meu Deus, muito rápido! 3, 4... Não! 1 a 0! 1 a 0 por quê, Júlio? 1 a 0! 1 a 0! 1 a 0 pra Inglaterra. Vai, 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 vai! Tu tá ocupado, mas eu tô brabo. Era pra eu ter ganhado, tu me trancou ali. É isso aí. Mas a próxima rodada só vai começar depois e eu ver muito like nesse vídeo aí. clica no botãozinho do like e também se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Se junta aos mais de 900 mil inscritos do canal. Bora fortalecer aí, galerinha, pra nós chegar logo a 1 milhão de inscritos e tá comemorando junto com vocês esse feito aqui no canal, beleza? Bora, seu Peralta, você também. Bora pra próxima rodada. 3, 2, 1 e... Não! O meu passou, tu devolveu por cima do muro. Eu tô pegando os amarelos. Não pode! Para! Para! Meu Deus, eu passei 1 só! Passou, 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 passou. Passou, passou, pode pôr no VAR aí. Põe o VAR, ó. Não pode. Põe no... Passou, 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 passou. Vara aí. Em cima da linha não é... Tá aparecendo um VAR aí. Não, passou, passou, passou no VAR. Não pode, derrubou. 1 a 1, empatamos, empatamos. Pode pôr no VAR aí. Ah, meu Deus do céu. Vamos lá. Tá e break? Tá e break então? Melhor. Quem ganhar agora... Não? Tá 1 a 1. Vai ter que ter mais duas, não é? Não, se eu ganhar é 2 a 1. Melhor de 3. E se eu ganhar? Tá, então quem ganhar agora é campeão. Quem ganhar agora é campeão. Bora lá. 3, 2, 1, valendo. Não, tira a mão. Passou. 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 Pararam de batidas, meu. Passou. Não, passou por cima. Passou. Não! Não pode! Não pode, não pode. Não pode, não pode. Não aceito. Melhor de 5. Melhor de 5. Já começou a chorar. Já começou a chorar. Já começou a chorar. Pensa assim, se tu ganhar essa, você erra. Agora se eu ganhar, daí... Tá, então tá bom. Então tá 2 a 1 pro Thiago. Melhor de 5. Melhor de 5. Não pode. Vamos lá, vamos, 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 então. Foi lá. Pera aí, pera aí, pera aí. Eu não tô ouvindo like. Eu não tô ouvindo like. Eu quero ouvir o botãozinho do like. Like, like, like. Clica no like, clica no like. Deixa seu like aí, galerinha. Vamos fortalecer aí pro canal crescer mais, mais, mais e nós chegar a 1 milhão de inscrito. É isso aí. Vamos lá. 3, 2, 1. Valendo. Valendo. Como é que tu passa de primeira? Ah, não. Voltou pra mim. Sai bom. Não, não. Tu roubou. Não. Roubou. Não. Sim, tu pegou, jogou de volta. Ganhei. Pode pôr no varo aí. Tu pegou com a mão, jogou de volta. Eu passei. É. Duas vezes o meu batia lá e focou. Eu sou muito bom nesse jogo. Eu sou muito bom. Quanto tá? Ganhou. Ganhei. Não tem graça, galera. 6 a 0. 3 a 1. 3 a 1. Não, foi 6 a 0. Agora eu não consegui passar 1 pro outro lado. Foi 6 a 0. Duas vezes eu joguei, ele bateu no teu elástico e voltou pra mim duas vezes em seguida. Nossa, que massaque. Não tem. Quer jogar mais uma? Eu vou deixar tu ganhar essa, tá? Não. Vamos mais uma, então. Pra finalizar, galerinha. Pra finalizar. Se tu tá gostando desse vídeo, deixa like, né? Que nós podemos trazer mais uma disputa. Eu mordei a língua quando eu tava... Deixa like, querendo. É, mordei a língua. É, quem é que é, querendo. Se tiver muito like nesse vídeo, aí a gente traz mais um vídeo de... 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 Jogo dos discos. Jogo dos discos. Vamos lá. 3, 2, 1. Não pode, ele me jogou pra fora do campo. Cara, eu sou muito ruim. Eu sou muito bom. Eu sou muito bom, cara Fiz uma semana treinando Fiz o jogo completo, elásticos Discos Uma semana de treino Disse, tô pronto pra jogar Cara, nada como a experiência Dentro do campo, né? Joguei muito, joguei muito Foi quanto? Foi 4x1 Que surra, que surra Não, não pode Foi muito bom Então, galerinha, esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês todos tenham gostado Tenham se divertido, eu não me saí muito bem Não, tu se saiu péssimo Tu não se saiu muito bem, não Tu saiu péssimo, porque foi de lavada 4x1 no score pro Peralta Não, não foi de lavada, foi de pareio Não, foi Tu até deu uma falsa esperança no começo Ganhando a primeira rodada É, cavalo paraguaio Largou, ligou que era um leão Largou que era um leão Quando ele ganhou a primeira, eu já fiquei meio assim Já fiquei meio assim Eu digo, ih, será? Será que vai ser pareio? Mas depois no final foi Hoje não Hoje não Hoje não Hoje sim Hoje sim Hoje sim Mas, assim, sabe o que me contenta? O que me deixa feliz? O que te incontenta? É que eu fiquei em segundo É? Pois é É, tá bom Não fiquei em primeiro, mas eu fiquei em primeira Então, galerinha, um forte abraço Até a semana que vem Beijo Tchau Tchau Tchau